Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, para finalizar aqui a nossa sequência de vídeos sobre táticas e estratégias, a estratégia será o último item agora, galera, e ela é de suma importância, como vocês puderam ver na prática aí no nosso vídeo. Por quê? Por mais que você melhore aqui a sua, com bola, sem bola, a sua postura de jogadores em campo, escolha jogadores corretos, se você for jogar um campeonato europeu, se você mantiver a sua tática por muito tempo, um campeonato italiano, um campeonato de japonês, para quem já jogou campeonato japonês, campeonato italiano, sabe que no Championship Manager, esses campeonatos são extremamente difíceis. Não adianta, pessoal, você colocar de cara, ah, eu vou jogar o campeonato italiano. Tudo bem, você pode colocar uma tática vencedora, que é essas táticas aí que já estão há muito tempo aí no Championship Manager, que já vem com a estratégia aqui feita, tudo, tá? Agora, se você já passou dessa fase, né, que você fala assim, poxa, né, eu queria entender o jogo, eu queria, meu, realmente ser um Manager, mudar as estratégias e, poxa, fazer, né, assim, eu tô perdendo e saber o que fazer para mudar o jogo ali, ou pelo menos ter uma ideia de, poxa, se eu tivesse isso aqui, eu conseguiria mudar? Então, assista esse vídeo até o final. Se não, pessoal, aí, realmente, esse vídeo não é para você, tá? Nem faço questão, porque o tempo nosso realmente é precioso, né? Então, vamos lá. Bom, para quem decidiu aí continuar aqui, já quer ver algo a mais, vamos para a parte da estratégia. Em um campeonato brasileiro, galera, a estratégia começa a ser fundamental a partir do segundo ano, tá? Isso se, no caso, né, você ser um, ter um time de primeira divisão, tá? Ou jogar um campeonato estadual aí forte, né, como é o caso do futebol, do campeonato aí gaúcho, um, né, campeonato paranaense, campeonato nordestino, né? O paulista não, galera. O paulista só tem São Paulo, Portuguesa, Corinthians, Palmeiras e Santos. Todos os outros times que você jogar no paulista, você só vai perder se, realmente, você não manjar nada de tática, nada, nada, não souber escalar direito, tá? Aí você vai ter surpresas, aí você vai pegar uma tonência, o Gilson Batata lá vai fazer hat-trick, né? Quem já, quem começou a jogar Championship Manager há muito tempo sabe o que é isso, né? Bom, falando de estratégias agora, A gente já fez as nossas alterações aqui no time, né? Colocou o nosso time bem postado. E como que funciona essa instrução na equipe ou estratégia, né? Já dei até um toque aí em outro vídeo, né? Em mentalidade normal, seu time, ele vai ser um time que vai prezar a posse de bola, que vai prezar o passe, né? Ou seja, se você está com uma mentalidade normal, você pode colocar um passo curto, tá? Passo curto, mentalidade normal, funciona muito bem, tá? Seu time, ele vai ficar tocando de pé em pé com seus jogadores, se seus jogadores aqui, eles estiverem próximos também, como eu também já expliquei no outro vídeo, tá? Então, aí você coloca, passe curto, mentalidade normal, tá? E aí seu time, ele vai, se sai muito bem. Mentalidade defensiva, seu time, ele não vai ficar estacado na defesa. Seu time, ele vai priorizar a defesa. Às vezes, você está numa equipe, fazendo ela de pouco a pouco, e aí você fala, não, vou começar pela defesa. Vou fazer uma defesa forte e vou colocar qualquer perebe aí nas outras posições e a pouquinho meu time vai evoluindo. Então, priorize a defesa, tá? E de preferência, pessoal, se você estiver priorizando a defesa, tente, tente, colocar passes longos, tá? Por quê? Porque se o seu time está priorizando a defesa, não adianta você colocar passe curto. Por quê? Porque esse time vai começar a tocar a bola na defesa, curto de pé em pé, e o jogador vai tirar, vai roubar a bola, e aí você vai levar gol. Tá? Então, é melhor passe longo, que é o que? Lançamento, né? E, vamos lá, antes de passar aqui na parte do design. Mentalidade atacante, né? Seu time vai priorizar o ataque, ou seja, você vai ter que ter meias de criação. Não adianta você ter atacante, dois atacantes fenomenais, ou um atacante, assim, fora de série, e você não ter munição para ele. Tal zagueiro ou o volante adversário vai engolir seu atacante, ele vai sair com nota 4, aí você vai falar, ah, que porcaria, né? Depois vai ficar disciplinando ele lá. Tenho certeza que vocês já fizeram isso. Não adianta. E, numa mentalidade atacante, estilo de passe direto. Ah, e aí, quando que eu vou usar o passe misto? Galera, quando o seu time, ele estiver bem desenvolvido, que você já tiver jovens, que estão saindo da base muito bem, seus jogadores já tiverem força, já a maioria dos status deles ali, das características deles, estiverem em 10, pelo menos, principalmente passe, passe, lançamento, força, aí você pode colocar o passe misto. Outra coisa, se o seu time já estiver jogando com a mesma estratégia há muito tempo, também pode ser colocado o passe misto, porque vai ajudar a enganar o time, né? Eles não vão saber se você vai jogar, vai fazer um lançamento, se você vai lançar aquele passe direto para o ataque, né? Ou vai ficar tocando bola ali, certo? Então, só coloque misto, quando o seu time estiver bem no começo, nunca deixe no misto. Desarme, pessoal. Desarme normal, ele é o ideal para um campeonato estadual, tá? Porque ele não vai forçar o seu adversário, ou seja, você não vai fazer uma entrada mais forte no adversário, que o adversário vai fazer uma encenação, e no championship a gente sabe que tem isso. Às vezes o jogador fingiu uma cabeçada, e o juiz vai te expulsa, né? Ou às vezes você tomou uma cabeçada, e o juiz te expulsa também. Então, desarme normal é muito importante para campeonato estadual, se você estiver jogando campeonato brasileiro. Se você estiver jogando na Europa, que na Europa, vamos supor, tem um campeonato italiano, uma Copa da Itália, enfim, Supercopa da Itália. Que eu digo Itália, porque Itália, taticamente, em termos de estratégia, é o que mais vai te exigir no championship manager. Eu já joguei maioria dos campeonatos, pode ser que tenha algum mais novo, que eu não conheço, né? Os novos mods aí, eu ainda não estou antenado neles, e atualizações, joguei algumas, e depois eu vou falar mais sobre isso. Mas na versão 3.9.6 a 0, sem mod, o desarme normal, ele serve muito, muito, vamos supor, na parte europeia, para uma Copa da Itália, para uma Supercopa da Itália, ou uma Copa do Rei, na Espanha, certo? Se você está jogando campeonato espanhol, galera, Champions League, Taça da UEFA, Inter Toto, você não vai utilizar desarme normal, você vai usar duro, sempre, sempre, utilize desarme duro, que é o que o seu time vai jogar com pegada. Tá? Então, desarme duro, você vai usar quando o seu time ele precisa de pegada. Tá? E, suave, você vai usar sempre para pré-temporada. Ah, então vai fazer a pré-temporada. Suave. Tá? Meu time está perdendo com o suave. Você pode, no meio do jogo, mudar para normal, mas você nunca, jamais, vai jogar só com normal ou com duro. Por quê? Se o jogador não está preparado, ele está voltando de férias, a chance de você lesionar o seu jogador, e principalmente aquele jogador que você, às vezes, acabou de trazer, pagou uma dinheirama nele. Então, fica a dica. Pressão. Né? Então, se você está jogando com desarme suave, por exemplo, e aí seu time não está indo bem, aí você, primeiro, antes de colocar normal, você vai colocar pressão, que é o quê? Se os jogadores vão começar a marcar em cima, mas sem ir que nem louco. Eles vão na manha, eles vão estar próximos, né? Mas eles não vão desarmar, assim, com força, certo? Então, para isso que serve a pressão. Aqui, ó, defesa em linha. Então, você está jogando, você está priorizando a defesa, aí você vai botar a defesa em linha? Não, não faça isso. Tá, pessoal? Se você está priorizando a defesa, você não precisa colocar a defesa em linha. Né? A menos que o seu estilo de jogo seja esse. Né? É... Não pode, no começo do jogo, botar a defesa em linha já, a menos que os seus jogadores já estejam muito tempo no clube. Então, eles têm uma coisa que vocês vão ver que tem no Championship Manager, que é o que é? Entrosamento. Tá? Quanto mais você jogar com a mesma estratégia, com os mesmos jogadores, mais entrosados o time vai ser. Ou seja, você vai poder usar a defesa em linha. Contra-ataque. Galera, se você está jogando aqui, ó, na defensiva, se você colocar contra-ataque, aí seu time não vai só priorizar a defesa, como ele só vai ficar na defesa. Então, eu acho legal colocar assim, ó, normal e contra-ataque. Porque é normal, seu time vai estar na boa ali, trocando passe, tá? E contra-ataque, ele... ele vai forçar o seu time a ficar totalmente inoperante no sistema ofensivo. Aqui, ó. Então, você coloca normal, coloca contra-ataque, ah, tá, mas meu time está ficando só na defesa, tá? Aí você vai colocar também aqui, ó, defesa em linha, tá? Que é para o quê? Seu time está bem postado em campo, o time, ele está jogando contra você, está jogando atacante, você vai pegar, ele vai tomar impedimento toda hora. E o contra-ataque, você não vai poder deixar no misto nem curto. Ninguém consegue contra-atacar dando passe curto. Ou você vai colocar o direto, ou você vai colocar o longo. Defesa intensa, galera. Defesa intensa vai cansar muito o seu time. Se você tiver jogadores com força, você pode jogar com defesa intensa, pressão normal, e a mentalidade, vamos supor que você prioriza a defesa. Você pode colocar defesa intensa, porque todos os seus jogadores vão marcar. se você gosta de priorizar a defesa, ou gostaria de priorizar, só não sabia como que fazia. Você vai colocar o seu time defensivo, vai colocar o seu passe longo, e aqui a pressão, você não vai colocar, porque senão todos... Se você tiver jogadores com força e resistência, você pode colocar pressão sim. Defesa intensa sim. Defesa em linha, não. Você não precisa disso. E contra-ataque, não. Por quê? Porque senão o seu time, ele vai ficar todo na defesa e realmente vai chegar uma hora que você vai levar gol, os jogadores vão morrer, não vão aguentar. Então, se você joga na defensiva, e você quer jogar com defesa intensa, você quer jogar com defesa intensa, então seria mais ou menos essa a sua estratégia para você formar uma zaga ilegal, princípio de jogo. Certo? Bom, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa de estratégia. Bom, defesa intensa, não. Defesa intensa, não. Aí, vamos por aqui, o Luizão, meu atacante, está marcação nenhuma. Se o cara estiver passando com a bola do lado dele aqui, ele não vai tomar a bola do cara. Ele não vai tentar desarmar ele. Tá? Então, ele vai respeitar a risca isso. Agora, se você colocar defesa intensa, até os jogadores do ataque, eles vão começar a marcar. Tá? Vão começar a fazer uma pressão. Isso ajuda? Ajuda. Mas, como eu já acabei de falar, seus jogadores, eles vão ter que ter resistência, né? Aqui, ó. Eles vão ter que ter resistência e força bem elevados, né? Para estar desempanhando esse papel. Tá? Por quê? Porque eles vão cansar muito. Vamos supor aqui, o Fabinho. Se eu colocar defesa intensa aqui, ó, já era. O Fabinho, ele vai durar um tempo. Né? Em um tempo, ele já vai estar no quase 60%. E é isso aí, galera. Aqui, ó. Dos livres, né? Dessa parte de livres, eu vou estar fazendo um vídeo só disso, porque tem muitas coisas também que vocês precisam olhar no jogador para estar escolhendo aqui, né? Batedor de livre, batedor de canto e organizador. Eu vou fazer um vídeo só isso para esse não ficar cansativo. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí nessa sequência de táticas. Se não, ajudei, posta também. Não tem problema, tá? E é isso, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Falou!